16 bombeiros do Maranhão viajaram para cooperar na Operação Nacional de Combate aos Incêndios na região amazônica, no Amazonas. O envio dos militares é uma determinação do governador Carlos Brandão, atendendo solicitação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Uma soma de esforços no combate às queimadas que avançam na região. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão se integra com os demais entes federados para mais uma missão, desta vez de combate a incêndio florestal no sul da Amazônia. Nós iremos reforçar as ações no sentido de mitigar o avanço das queimadas. Sargento Márcio é um dos bombeiros maranhenses que vai contribuir para as operações, reforçando as linhas de frente no combate às chamas, nas regiões Humaitá, Apui, Boca do Acre, Novo Aripuanã e Labre. O bombeiro sempre está se preparando para as situações adversas que acontecem na natureza. Então o bombeiro está completamente preparado e disposto a trabalhar para solucionar ou mitigar o efeito que tem causado incêndio florestal lá no Amazonas. O grupo treinado para operar em condições adversas vai permanecer 120 dias na região. A Sargento Milena leva na bagagem muita expectativa. É uma responsabilidade muito grande, mas eu espero cumprir com todos os meus deveres e honrar a nossa força feminina na corporação.